Toibox Pimpom apresenta o especial Toibox Channel Pra você curtir com toda a sua família, Toibox Channel Faça sua inscrição, ative o sininho e deixe seu like Eu acho que é ela, a Mônica Mônica! Tudo bem? Três pra passar, né Mônica? Tudo bem? Pode sentar aí. Você tá boa? Rihanna, Rihanna, foi uma coisa diferente em você hoje É mesmo? O que? Deixa eu ver... Você tá tão bonitinha! Você acha? Ah, eu senti! Ela percebeu, viu só? Que graça! Tô linda! Obrigada! Eu tô parecida com você hoje, sabia? Agora deixa eu tirar aqui, porque a gente vai falar de coisa séria, viu Mônica? Você fica muito brava quando mexem com o teu coelho, é? Ah, eu fico sim! Eu fico mesmo! É mesmo? É! Aí quando você fica brava, você faz o que com ele? Bom, aí né, eu sou obrigada a rodar o meu coelhinho Não, só quando aprontam comigo ou com ele Ah, tá bom! Entendi! Cuidado com esse coelho, tá? Ah, tá bom! Cuidado, por favor! Agora me diz uma coisa, você nunca pensou em botar um aparelhinho assim nos dentes assim? Aparelhinho? Aparelhinho? Eu também acho! Eu acho bem charmoso! Mas assim, se vai precisar de aparelho ou não, eu deixo pra minha mãe decidir! Ah, é? Mas demora pra ela decidir, você acha que ela não tinha que ter decidido isso? Ai, não sei! Eu gosto dos meus dentes! Ah, você gosta? Gosto! Mas o Cebolinha vive te chamando de dentuça, não vive? É! Ele vive chamando de dentuça! O cascão também! Mas isso porque... Ah, deixa pra lá! Ah, deixa pra lá! Olha! Vou fazer o seguinte, melhor a gente comer alguma coisa! Quer uma frutinha? Deixa aí que eu vou pegar! Olha, super gostosinho pra você! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Eu vou te servir de nada! Deixa eu ver, quer um chazinho? Quero, quero, quero! Então vamos num chazinho super gostoso! Ai, se a Margaline tivesse aqui! Ela ia comer tudo, né? Por isso que eu nem convidei, viu? Porque daí não sobra nada pra mim! Mas ela pediu pra eu falar pra você! Pra você convidar ela um dia! Jura? Aí eu tenho que trazer melancia, né? Ah, sim! Principalmente melancia! Ela adora melancia! Apesar de que tem uma ali atrás! Só que é de mentira, sabe? De mentira não adianta pra ela! Tem que ser de verdade, não é verdade? Então já que tá tudo verdade E a Mônica também tá de verdade aqui juntinho com a gente Mônica, me fala uma coisa! Você gosta de cantar? Eu adoro cantar! Eu adoro! Qual a música que você mais gosta de cantar? Ah, tem um monte de musicazinhas Que eu canto lá no parque! Jura? Tem umas músicas que eu cantei sabe com quem? Ai, eu preciso te contar! Com quem? Com quem? Você sabe com quem que eu cantei? Com quem? Com quem? Com o Jardim! Ai, que lindo! Ele também esteve aqui no nosso programa! Ai, ele é muito fofo! Ai, ele é uma fofura mesmo! Agora você paquerou ele? Ah... Só um pouquinho, né? Só um pouquinho? Ai... A gente ficou super amigo! Jura? A gente cantou, a gente dançou, a gente pulou... Ele foi no meu parque! Foi muito legal! Que joia, amor! Que joia! Ele é um braço! Que joia! Ele é um braço! Deixar muito pra um problema! Enquanto o que eu quero entender! Ela é um dupletor! Que joia, amor! Que joia, amor! Tem um dupletor! O que ele tem um dupletor! Tem um dupletor! O que é isso?